A morte não significa nada para um grande verdadeiro herói Nos tiraram na grelha, na ná da UESA Mas por que na grelha, na ná da UESA Amor a chorar, chorar O teu papo chorar, chorar Amor a chorar, chorar O teu papo chorar, chorar Isto até parece uma peste, com duro sempre aprende a gente Neném baila diz, eu mais sonho, rosa bem Escanso em paz, babi polícia, o estado maior Maldito destino, essa que levou minha tropa a morte A mola fica acendida, só de saber que estás perdido, tropa rígida E sempre se ela quando estiveres, espero que fiques descansado Porque jamais será esquecido, e mesmo com bastante dor A amizade caiu por você, mudaram de interesse, agora tem como destinoção Descansa na tranquilidade, sem direto é muito exaltado Não é um grande brada, você partiu para outro mundo Deixaste o universo que amore, desca sempre para o estado maior O nosso país está em luto, com qualquer melhor e com turista Na guerra foi um guerralheiro, que levou o futuro muito avante Ficamos todos abalados, pela notícia do nosso estado Imagino a dobra reza, por que me dançam todos amigos a lamentarem Sabemos que o caminho é para todos, mas dessa forma é dolorosa Não vamos baixar a cabeça, porque destino até todos nós Mas diz outro mundo, chora comigo, evata o mas Nos tiraram na grega, na ná da uesa Mas por que na grega, na ná da uesa O teu povo chora, chora 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 O teu povo chora mas O teu povo chora mas Amém, lé ve a gadê, na te frata O teu povo chora, o teu povo chora O teu povo chora, quem as morrede O teu povo chora, quem as morrer Meu povo chora, quem też morrer E o teu povo chora, quem dele Amém eeeh 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 Teu povo chora, chora eeeh eeeh Angola chora, chora eeeh eeeh Teu povo chora, chora eeeh eeeh Mamone mio Chora, chora Chora na granja Papasha doce Papasha ri Amasina Chora Chora da fiesta A gente pesa Se bala riva Negrino a fombi e baia Guto e singue As quatro feijinhas Meu miro cracka Tch, tch, tch Acomunos que pulei perto do Guia da F Md, fechão Md, fechão Chora Affilição Trinha Trinha motor Formada Itrinha